Boa tarde, criança. Nossas atividades hoje no livro serão da página 123 a 125. E aí nós estamos encerrando o nosso livro. E esse livro do segundo trimestre contou a história de quem? De Rapunzel, da princesa Rapunzel. Quem é que resgatou mesmo a Rapunzel lá da torre? Foi o nosso príncipe. E quem prendeu a Rapunzel lá na torre? Isso mesmo, foi a Nája. A Nája era doida para ter filhos. E aí ela não tinha. E o que ela fez? Ela pegou, quando a Rapunzel nasceu, ela pegou a Rapunzel e jogou ela onde? Lá na torre, bem alta. Só que aí o príncipe, com a sua escada mágica, conseguiu o quê? Resgatar a Rapunzel e trazer a Rapunzel para estar junto da sua família novamente, junto com os seus pais, que eram a Jade e o Miro. E a Jade admirava muito o jardim que a Nája tinha. Eram muitas plantações, tinha muitas frutas, muitas viaduras. Você está lembrado disso? Então, a Nája foi lá e raptou e prendeu a Rapunzel na torre. E aí o príncipe apareceu e fez o quê? Resgatou a nossa Rapunzel. Vamos pegar agora o nosso livro e abrir lá na página 123. Vamos lá? Na página 123, eu vou aqui, ó, numerar até o número 6, ó. Desde o primeiro degrau a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar os números aqui na escadinha do castelo, tá bom? Vamos para a página 124. Na página 124, todos os anos, a Rapunzel e o Felizberto, que eram o príncipe, ofereciam uma festa para as crianças no reino do seu castelo. Haviam comidas e muitas brincadeiras, além do caça-tesouros. Aqui nós vamos pintar o desenho abaixo e encontrar os tesouros referentes ao número 0, que aí está bem escondidinho os tesouros. Cadê? Esse daqui, que é o número 0, que está o quê? Fechado, porque o outro tesouro está aberto. Vamos para... Aí tem mais um aqui embaixo também, que representa o 0 e outro aqui. Tá ok? Vamos para a página 125. Na página 25, a história da Rapunzel foi bem legal durante também esse bimestre. E foi emocionante. Quantas coisas aprendemos, não é mesmo? Aprendemos sobre a boa alimentação, vimos as hortas, jardins, aprendemos os números. Esse bimestre foi bem legal, bem diferente. E aí, aqui, com a ajuda dos seus responsáveis, você vai destacar as máscaras que estão lá no final do livro e contar essa história para outras pessoas da família e brincar com as máscaras. Depois, nós vamos desenhar abaixo a história que você mais gostou. Aí, aqui, a Tia Vânia desenhou a história da Rapunzel. O que que tinha? Tinha o castelo, tinha a escada. Vocês podem desenhar a Rapunzel. A Tia Vânia desenhou o sol, as nuvens. Vocês podem desenhar a horta, o jardim. Aquilo que vocês gostaram dentro da historinha desse segundo bimestre. Tá bom? E aí, nós o quê? Terminamos o nosso livro desse segundo bimestre. E aí, nós vamos dar, em seguida, novas atividades para vocês, ok? E aí, a gente guarda o livro com bastante carinho, depois que a gente termina todas as atividades, porque a Tia Vânia vai pegar para quê? Para poder corrigir, ok? Aí, a Tia Vânia vai pedir a vocês para pegar uma folha de papel ofício, uma folha de caderno, aquilo que vocês tiverem. E aí, nós vamos ver as letrinhas que está escondida dentro de um chapéu, junto com o espantalho. O que que o espantalho fez? A gente está na festa junina, e na festa junina a gente tem espantalho. E lá na horta também, da Naja, também tinha um espantalho para espantar, né? Uns bichinhos para não poderem ir lá comer as coisas que estavam lá na horta. E aí, todas as letras que a Tia Vânia tirar, vocês vão pegar e registrar num papel para quê? Para que vocês possam fazer a grafia, a escrita, a coordenação das letras direitinho, junto com os responsáveis de vocês, ok? Aí, aqui, eu tenho o chapéu do espantalho. O espantalho, ele é muito esperto. E aí, o que que ele fez? Ele escondeu da Tia Vânia todas as letrinhas dentro do chapéu. Tia Vânia procurou, 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 não achou. Depois, encontrei. Ele tinha colocado dentro do chapéu. E aí, a gente vem com a primeira letrinha que vocês vão registrar lá na folha de caderno ou na folha de papel ofício. A letrinha A. Depois, eu tenho a letrinha B. E aí, qual será a próxima letra que ele se danado escondeu? Foi a letrinha E. Depois, foi a letrinha G. Depois, foi a letrinha J, de Júlia. Depois, foi L, de Larissa. Depois, a gente teve o N, de quê? Maria Eduarda, Maria Clara, Maria Valentina. E escondeu a letra do nome também, de quem? Do Samuel. O S, de Samuel. E escondeu o da Clara, né? Maria Clara, letra C. E escondeu o V, de Valentina. E escondeu o R, de quem? De Raí. Está aqui. Ele escondeu isso tudo. Então, essas são as letrinhas do alfabeto e que começam com a letra do nome de vocês. Então, eu tenho o Raí. Eu tenho a Valentina. Eu tenho a Maria Clara. Eu tenho o Samuel. Eu tenho Maria Eduarda, Maria Clara, Maria Valentina. Tenho o L, da Larissa. J, da Júlia. E tem também a Ana Júlia. Tenho a Giovana. Tenho o Gustavo. Tenho o B, de Brenda. O E, de Eduarda, da Maria Eduarda. Tenho do Enzo, Rafael. A letrinha da Ana, Ana Júlia. Então, o que vocês vão fazer? Na folhinha separada de ofício ou de caderno, a gente vai registrar as letras do nosso nome e escrever também o nosso nome e sobrenome. Com a letra o quê? A letrinha cursiva. Aquela letrinha de mão que a Tia Vânia sempre fala pra vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã temos novidades, ok? Beijo no coração de vocês. 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 Beijo no coração de vocês.